Simba! Simba! Mit dem ganzen Gericht nach vorne und nach hinten. Okay. Drei, dann, eins, schonmal. Eins, eins, schonmal. Okay. Das? Se a boca é minha comida Quando eu gostei com a bandeira Encontrava, com o meu amor E o meu choro é minha comida A vermelha, a vermelha A vermelha, a vermelha A vida de você, a vermelha A vida de você, a vermelha A gente tem que ser feliz A gente tem que ser feliz A人ada e a vermelha Eu lembro o seu nome Eu lembro o seu nome Pudimos o seu Jesus Pudimos o seu nome A gente tem que ser feliz Mas a vida de você, a vida é minha comida Pudimos o seu nome Amém. 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 Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam loucas com um dedinho na boca.